MÚSICA 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 Eu quero ficar com as fiéis. Então, porém em lhe do ele. Eu quero ficar com as fiéis. Eu tenho que ficar com as fiéis. Eu quero ficar com as fiéis. O que é o abundanceê eu tenho medo Eu sou erwrodinado Eu sou umありがとうございました o que você consegue fazer isso? é muito bom a B.O.O.O a C.O.O a Cama B.O.O a Cama B9 a Cama da Cama um mais praia uma segunda a Cama B9 Se inscreva no canal. Inscreva-se. Lachia Fábio 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 A gente liga o bordeiro Uma coisa bonita É um bordeiro A gente vai proibir Um bordeiro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Olha, 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 olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quem tem ela não vai fazer isso? Não vai fazer isso. Eu estou fazendo isso. Aqui você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Já estão lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar o lixo Aí, deixa eu pegar o lixo O lixo eu vou pegar Sim Isso é o lixo Eu vou pegar aqui Então, vamos ver Você pode pegar o lixo e o lixo? Que não é o lixo Essa é a palavra. É o que você vai dar. E o que você vai fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vou dar uma olhada. Tchau, tchau. os senhores não é pequenininho a janela ele dorme óbvvv e a gente tem um O que é isso? E aí? Olha aqui, é aqui, o que já está pronto? O que já está pronto? Eu acho que você pode fazer uma coisa lá. Você pode fazer uma forma lá, você pode ter um pouco certo? Você pode fazer uma coisa lá, se você pode fazer uma coisa óbida. o nosso esttor. Para não deixar de tocar, ele não está bem. Ele tem pouco pensando para a vida. Eu não tolore muito. 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 Se colocar no chão, pode ser peixinha. No chão ficou ricas. É o tamanho do chão. É o chão! Sim, é o chão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Porque ela nunca morra. Ao mesmo tempo. A gente se vê aqui. Aqui é o li. Aqui é o lixo. 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 Isso é o lixo. Isso é o lixo. Isso é o lixo. A garota é o nível de fogo que coloca em paz. A garota é a garota. Seu nível de fogo que fica muito forte. A garota é a garota. é muito legal aqui um aqui 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 o 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